Acordei bem cedo, vou salvar o mundo inteiro O ladrão se prepara porque hoje eu te prendo Eu pego a minha máscara, já ando no talento E quando eu abro a porta tá um frio e tá chovendo Minha pele esfria e minha perna tremendo Olho para o céu e hoje tá chovendo Eu pego um chocolate, pego um leite quente E hoje eu não vou salvar nada porque hoje tá chovendo Pra pra pra, pra pra pra, leite pra lá, toddy pra cá Então é pra pra pra, pra pra pra, hoje tá chovendo E ninguém eu quero salvar, então é pra pra pra, pra 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 Coberto pra lá, filmino pra cá Pra pra pra, pra pra pra, hoje tá muito frio e eu não quero congelar Minha pele esfria e minha perna tremendo Olho para o céu e hoje tá chovendo Eu pego um chocolate, pego um leite quente E hoje eu não vou salvar nada porque hoje tá chovendo Pra pra pra, pra pra pra, leite pra lá, toddy pra cá Então é pra pra pra